Cerveja de garrafa É doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumada que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumada que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu me imagino muito belo assim, com você do lado Doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Eba! Cerveja de garrafa